Eu falei pro botequeiro, traz mais uma misturada Eu vou encher a cara pra esquecer uma malvada Depois a gente acerta essa, aí também aquela Ele ligou o som e tocou Ana Castela Eu acho que o botequeiro não quer mais entender fiado E pra jutear de mim, tocou a Valéria Barros Tocou a Simone Mendes e a Nayara Azevedo Mayara e Maraíza, aí não teve jeito Aí eu chorei, eita saudade danada Não dá pra esquecer a ex ouvindo essa mulherada Aí eu chorei, eita saudade danada Não dá pra esquecer a ex ouvindo essa mulherada Eu falei pro botequeiro, traz mais uma misturada Eu vou encher a cara pra esquecer uma malvada Depois a gente acerta essa, aí também aquela Ele ligou o som e tocou Ana Castela Eu acho que o botequeiro não quer mais entender fiado E pra jutear de mim, tocou a Valéria Barros Tocou a Simone Mendes e a Nayara Azevedo Mayara e Maraíza, aí não teve jeito Aí eu chorei, eita saudade danada Não dá pra esquecer a ex ouvindo essa mulherada Aí eu chorei, eita saudade danada Não dá pra esquecer a ex ouvindo essa mulherada Aí eu chorei, eita saudade danada Não dá pra esquecer a ex ouvindo essa mulherada Aí eu chorei, eita, saudade danada Não dá pra esquecer a ex ouvindo essa mulherada E aí Antônio Helói, você também chorou?